Uma realidade vivida dentro dos sistemas prisionais do país é que os cárceres brasileiros estão superlotados e durante a pandemia do novo coronavírus, a situação pode se tornar ainda mais preocupante. Por este motivo, um trabalho tem sido intensificado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública junto ao Departamento Penitenciário de Minas Gerais para conter a curva de contaminação da Covid-19 dentro dos presídios. Diversas medidas foram debatidas em duas reuniões que aconteceram desde o mês de março, colocando em questão a proteção dos servidores e dos detentos. A primeira providência a ser tomada foi adotar um modelo pioneiro no país de circulação restrita de detentos durante o período da pandemia, classificado como referência pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para evitar a contaminação por novos presos, foram criadas 30 unidades de porta de entrada distribuídas em todo o estado, que funcionam como centros de triagem para novos presos. Eles ficam por pelo menos 15 dias em observação antes de serem encaminhados a unidades prisionais. As visitas presenciais, assim como a entrega de kits suplementares aos detentos, foram suspensas, com o objetivo de diminuir o contato dos presos com o público externo, o que pode, de fato, trazer o vírus para dentro dos presídios. Para esclarecer sobre os novos procedimentos, o Departamento Penitenciário de Minas Gerais tem emitido comunicados periódicos via WhatsApp para familiares que se cadastram por meio do Depen Comunica. Diversas ações preventivas para controlar a propagação da Covid-19 foram aplicadas. Existe um protocolo que está sendo seguido quando um indivíduo apresenta sintomas relacionados ao coronavírus. Ele é isolado, realiza exames e, no caso de confirmação, segue para tratamento segundo o protocolo da área de saúde. Em todas as unidades em que há presos confirmados para a Covid-19, a desinfecção do ambiente também é imediata e os demais detentos passam a usar máscaras de forma preventiva. Outras medidas que estão sendo aplicadas dentro do protocolo são a realização de testes em massa, limpeza geral e desinfecção dos ambientes carcerários, a utilização de máscaras de proteção pelos servidores e a execução de audiências virtuais. Dessa maneira, evita-se o deslocamento da maioria dos presos para o ambiente fora dos presídios, diminuindo o risco do contágio pelo coronavírus dentro da transmissão comunitária.